Música Encantadas, eu não gostei, hoje eu estou passando aqui não para postar um vídeo de conteúdo, mas um vídeo de agradecimento e de agradecimento a mais de mil inscritos no meu canal, nós estamos com um ou dois mil inscritos Eu quero compartilhar com vocês esse momento de festa de alegria, já era para repostar esse vídeo de agradecimento que eu queria proporcionar para vocês um momento de festa de alegria como hoje é o dia do meu aniversário Eu quero agradecer a vocês, a cada inscrito por compartilhar, por divulgar, por trocar mensagens tão carinhosas e acolhedoras comigo A gente está me agradecendo, eu sinto uma felicidade imensa, muito obrigada A gente está me agradecendo, eu sinto uma felicidade imensa, muito obrigada A gente está me agradecendo, eu sinto uma felicidade imensa, muito obrigada A gente está me agradecendo, eu sinto uma felicidade imensa, muito obrigada Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti